Vamos aqui pintar mais um quartel Parque 10 Acabamento de bruma e realizada Parque 10 Acabamento de bruma e realizada Parque 11 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 Eu vou te provar, que estou contigo em tudo, eu não vou te deixar de paz. E hoje, eu mando um monte de um parafugado, eu vou te ajudar, te mando um monte de um, E hoje, eu mando um monte de um parafugado, eu vou te ajudar, te mando um monte de um, É um anjo do amor, é um anjo do amor, é um anjo do amor, é um anjo do amor. Amém. 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 Amém.